Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, Peter Sutcliffe, o estripador de Yorkshire. Nascido em 2 de junho de 1946 em Yorkshire, Inglaterra, Peter William Sutcliffe é o primeiro de seis filhos de Caitlyn Francis e John Sutcliffe. Um homem rígido e um tanto quanto autoritário que era um ex-militar da marinha e quando Peter nasceu trabalhava numa padaria aos 23 anos. Já Caitlyn tinha 25 e trabalhava em uma fábrica de munições. O Peter nasceu muito pequeno, pesando pouco mais de 2 quilos. Era considerado uma criança tranquila e doce, muito apegado à mãe. Ele nasceu com um pequeno problema de locomoção, onde logo nos primeiros anos de vida foi diagnosticado com tornozelos que não aguentavam o seu peso. Isso acabou lhe causando dificuldades para aprender a andar e quando ele o fez, muitas vezes precisava de apoio para aliviar o seu peso e não sofrer com dores no final do dia. Com isso, o garoto acabou ficando sedentário e trancado em casa por escolha própria. O que acabou aí frustrando o seu pai, que sempre quis um filho para acompanhar nos esportes e até mesmo incentivar o garoto a praticá-los. Mas o Peter sempre foi muito introvertido, que não gostava de passar o dia brincando fora de casa, com os irmãos ou com os vizinhos. Na verdade, ele preferia ficar dentro de casa com a mãe, muitas vezes passando horas lendo ou fazendo atividades que não envolviam esforço físico. Devido a essa introspecção, ele não teve muitos contatos na escola, onde continuava solitário. Apesar de ir bem nas matérias, se mostrando inteligente, mas sempre deixando claro que não gostava de ir às aulas. Ele passava a cada momento, como brincadeiras no intervalo e aulas de educação física, sozinho num canto, longe das outras crianças, evitando brincadeiras que envolviam atividades físicas. Isso acabou chamando a atenção dos professores, que avisaram seus pais alertando sobre a falta de interação social do Peter. Com isso, o seu pai, que era o mais interessado em que o garoto praticasse esportes, passou a aparecer todas as tardes na escola, para tentar incentivar o menino, encorajar o filho a se juntar às outras crianças, mas sem sucesso. Quando ele passou para o ginásio, na escola secundária, como eles chamam, o Peter acabou sofrendo bullying dos outros adolescentes, que fez com que ele não fosse às aulas por duas semanas. Nesse período, ele ia até a escola, mas não entrava na aula, ficando escondido em uma sala que não era utilizada, onde ele lia quadrinhos e livros à luz de velas. Quando isso foi descoberto, e a escola ficou sabendo, o bullying cessou. O Peter não foi mais envolvido em brigas ou discussões, mas era sempre visto como diferente e permanecia separado dos demais. Somente nos últimos anos do ensino médio, ele tentou, digamos, se encaixar com os demais alunos e começou a praticar musculação. O que causou a alegria do seu pai, ele chegou até mesmo a derrotar dois irmãos dele na queda de braço. Aparentemente, apesar dos problemas para andar na infância, que eram praticamente inexistentes conforme ele crescia, o Peter mostrava ter talento para esportes, assim como seu pai tinha, que era praticante de várias modalidades desde a sua infância, mas o seu medo de chamar a atenção para ele mesmo e a sua baixa autoestima faziam com que ele nunca se destacasse e desistisse das coisas. Nessa mesma época, apesar de os pais do Peter se demonstrarem rígidos com relação à criação dos filhos, isso não era realmente o que acontecia. Na verdade, a vida deles era um tanto quanto diferente com relação às aparências que eles demonstravam aos vizinhos e parentes. O pai do Peter, o John, não se importava que seus filhos, ainda menores de idade, namorassem e estimulava que seus filhos e filhas trouxessem os namorados para casa para dormirem lá, o que sugere que ele era um pai liberal, mas na verdade esse era um artifício que ele usava para espionar os adolescentes sem que eles soubessem ou percebessem. O John gostava de vê-los se beijando ou tendo um contato mais íntimo enquanto permanecia escondido. Fora que aconteceram momentos em que o John era percebido apalpando as meninas que seus filhos levavam em casa. Porém, como todos tinham medo dele, eles fingiam que aquilo não aconteceu ou foi sem querer. A mãe do Peter, que talvez percebesse essas atitudes, sofria com um relacionamento abusivo onde ela deveria ser submissa ao marido e com o passar dos anos ela estava em casa apenas pelos filhos e por medo de pedir o divórcio. Ela acabou tendo uma relação extra-conjugal e quando o John descobriu essa traição ele seguiu a esposa até o hotel onde ela se encontraria com seu amante e levou seus filhos. Lá, ele conseguiu entrar no quarto que ela utilizaria com seu amante e a fez mostrar a lingerie que usaria para passar uma tarde íntima com aquele homem e fez ela dizer para seus filhos que era uma prostituta. Para o Peter, esse é um dos fatos mais marcantes da sua adolescência e ele diz que viu o quanto a sua mãe se sentiu humilhada na frente de todos os filhos. Assim que o Peter deixou a escola, sem ter um objetivo na vida de fazer algum curso na faculdade ele começou a procurar um emprego para começar a ganhar o seu próprio dinheiro ele chegou a trabalhar em duas fábricas, o seu terceiro emprego foi como coveiro. Em todas as vagas que ele preencheu, ele permaneceu apenas alguns meses porque ele tinha problemas de interação social e comunicação o que dificultava a forma com que as pessoas precisavam interagir com ele e criava aí uma visão de que ele talvez não fosse capacitado para as vagas que ele atuava. Nessa época, o Peter começou a demonstrar comportamentos estranhos. Em um determinado momento, durante o seu trabalho, no dia a dia ele disse que teria ouvido a voz de Deus em meio a um dos túmulos no cemitério onde ele trabalhava. Ele não entendeu o que ele ouviu, mas disse que foi uma experiência fantástica e sobrenatural. Porém, essa não foi a única ocasião em que ele ouviu vozes tiveram outros momentos em que ele ouviu pessoas falando com ele e o que na verdade tinha sido visto como algo mediúnico e sobrenatural tinha indícios semelhantes à esquizofrenia. Aliado a isso, um homem chamado Gary Jackson que trabalhou com o Peter no cemitério, sabia que o Peter gostava de fazer brincadeiras com as ossadas que eram retiradas dos túmulos. Ele cometia também roubo de anéis das mãos de alguns falecidos que ele enterrou e chegou a comentar que tinha vontade de cometer necrofilia com alguns corpos, coisa que o amigo não sabe se ele chegou a fazer. Toda a sua adolescência, o Peter tinha passado tentando se enquadrar no perfil que o seu pai tinha planejado para sua vida, ele chegou a se dedicar ao fisiculturismo e outras atividades consideradas na época como masculinas, incluindo a paixão por dirigir e consertar motocicletas. A única preocupação que o Peter não conseguiu preencher era que até os seus 18 anos, ele ainda não tinha demonstrado interesse por nenhuma garota e nunca teve uma namorada. Somente quando ele fez 20 anos, ele se aproximou de uma garota pela primeira vez, o nome dela era Sonia Izurma. A princípio os pais dela não gostaram de saber sobre o namoro, mas com o passar do tempo eles começaram a ver o Peter como um garoto trabalhador que guardava dinheiro para o futuro e que também sempre tratou muito bem a sua filha e os dois realmente se gostavam ao ponto de já pensarem em se casar. Então depois de arrumar uma namorada, para os pais do Peter só faltava agora conseguir um emprego onde ele conseguisse ficar pelo menos um ano, coisa que ele só conseguiu em abril de 73 e no ano seguinte ele e a Sonia se casaram e foram morar juntos com os pais da Sonia. Apesar de eles se gostarem, o casamento foi um tanto quanto conturbado, primeiro porque foi feito sob pressão dos pais do Peter, segundo porque a Sonia queria antes de se casar terminar os estudos porque ela queria ser professora, não bastasse isso, a Sonia também começou a apresentar sintomas de esquizofrenia ao ouvir vozes. Na vizinhança onde o Peter passou a morar, ele era visto como trabalhador, quieto, um marido atencioso e amoroso sem nenhum sinal de ser violento ou apresentar qualquer tipo de perversão sexual, alguma coisa que mostrasse que ele não era um cidadão exemplar de bem, mas o que eles não imaginavam é que próximo de seus poucos amigos o Peter mostrava um comportamento diferente. O seu cunhado, um homem chamado Robin, costumava sair para beber com o Peter, momentos em que o Peter se gabava de com quantas prostitutas da região ele já havia saído. Outros amigos dele também dizem que constantemente sabiam de momentos em que ele era extremamente violento com essas garotas de programa. E conforme as pessoas que o conheciam ficavam sabendo que ele era uma pessoa completamente diferente em casa e na roda de amigos era outro, eles o achavam estranho e passavam a evitá-lo, cortando a amizade. O casal Peter e Sônia não conseguiu ter filhos, o que frustrava um pouco as expectativas das duas famílias. Foram vários abortos espontâneos e alguns tratamentos, porém todos infrutíferos, até que o casal decidiu parar de tentar. Essa foi a primeira situação que acabou abalando um pouco o relacionamento deles e posteriormente o Peter acabou descobrindo que ele passou pela mesma coisa que seu pai, a sua esposa estava tendo um caso com um homem com o qual ela tinha contato enquanto terminava seu curso para ser professora. Não se tem muitos detalhes do desenrolar dessa descoberta, mas eles mantiveram o casamento. Nessa mesma época, a Sônia também voltou a ter momentos de esquizofrenia, onde ela passou novamente a ouvir vozes que diziam que ela era um ser divino enviado por Deus e como uma espécie de anjo tinha poderes de cura. Ela também passou a ficar completamente nua em lugares e momentos inapropriados. Sendo assim, ela teve que passar por um tratamento para essa doença, só que na mesma época o Peter também voltou a ouvir vozes e foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide, também recebendo o tratamento. Quando os dois estavam melhor, o Peter conseguiu um emprego dirigindo caminhões de entrega, onde ele foi bem, seus colegas de trabalho inclusive diziam que ele cuidava muito bem do caminhão, só que ele demonstrava momentos de extremo ódio quando seus amigos lhe mostravam fotos de mulheres seminuas que eles colocavam nos seus caminhões. Esse ódio com relação a essas imagens passou também a ser direcionado às mulheres nas ruas, principalmente prostitutas. Em uma determinada noite, o Peter se aproximou de uma garota de programa fingindo que queria pagar pelos serviços dela, quando de repente ele a atacou com um tijolo que colocou dentro de uma meia. Ele bateu nela várias vezes até que essa meia rasgou e a mulher conseguiu fugir quando o tijolo caiu longe deles. Quando foi em 4 de julho de 75, uma mulher chamada Ana Patrícia Rogulski e o namorado Jeff Huggies tiveram uma briga durante a madrugada, então ela decidiu ir até a casa do namorado para resolver as coisas. O Peter passava ali pelo bairro e viu a mulher sozinha, decidiu segui-la e enquanto ela batia na porta ele ficou escondido atrás dela observando. O namorado dela não atendeu a porta e a Ana então tirou um dos seus sapatos e quebrou o vidro de uma janela para tentar entrar, quando ela se ajoelhou para colocar o sapato de volta o Peter rapidamente lhe atacou por trás com um martelo e golpes de faca. Um vizinho ficou preocupado depois de ouvir o barulho de vidro, tentou olhar pela janela dele o que tinha acontecido, enquanto o Peter se recompôs e falou com calma que estava tudo bem e que o homem deveria voltar a dormir. Depois disso o Peter foi embora como se nada tivesse acontecido. A Ana acabou sobrevivendo, recebeu ajuda, mas ela ficou com sequelas psicológicas desde esse dia. Ela ficou com medo de estranhos e raramente saia de casa, quando ela saia, ela andava no meio da rua porque ela tinha medo de sombras e medo de que as pessoas se aproximassem por trás dela. Sobre quem a atacou não havia muitas pistas além de uma vaga descrição dada pelo vizinho de um homem de vinte e tantos anos ou talvez trinta com cerca de um metro e setenta e vestindo um casaco esporte xadrez. No mês seguinte ele atacou Olive Smeltz de 46 anos, uma mulher que após encontrar seus amigos foi deixada por um deles a alguns passos da sua casa. O Peter a viu sozinha, após terminar também o encontro com seus amigos, ele fazia o caminho de volta e estava inclusive com um deles no carro. Quando ele viu a mulher, ele parou o carro e pediu que o amigo esperasse ali, então ele entrou num beco. Não fica claro o que ele disse pra esse amigo e o que ele ia fazer, mas esse beco era onde ele viu a Olive entrar. E assim como a vítima anterior, ele atacou por trás, falou alguma coisa no ouvido dela, como o tempo está nos decepcionando e depois ele lhe deu um forte golpe na nuca e quando ela desmaiou, ele usou a faca em suas costas e dessa vez ele foi interrompido porque um carro se aproximou, ele se assustou com os faróis e voltou para o carro dele. Essa mulher também sobreviveu e também passou a sofrer com depressão severa, perda de memória, além de problemas de convívio com seus filhos e marido porque ela vivia constantemente com medo de tudo e todos. Quando foi em 27 de agosto daquele ano, Peter atacou Tracy Brownie de 14 anos em Silsden, ele bateu na cabeça dela por trás 5 vezes enquanto ela caminhava em uma estrada rural, ela também sobreviveu com sequelas físicas e emocionais. Em outubro de 75, dois meses depois, ele matou a sua primeira vítima, Vilma McCann, uma escocesa de 28 anos de idade e mãe de 4 filhos. Ela deixou seus filhos aos cuidados da filha mais velha de 9 anos em casa quando saiu para beber. Pouco depois das 5 da manhã, um vizinho encontrou as duas filhas dela num ponto de ônibus com frio e assustadas e elas disseram que estavam esperando sua mãe que não tinha voltado para a casa na noite anterior. Infelizmente ela foi encontrada na manhã de 30 de outubro de 75 morta caída com o rosto para cima em um gramado a apenas 100 metros da sua casa. Ela tinha tomado golpes na cabeça e mais de 15 facadas além de sofrer abuso sexual. A sua filha depois de perder a mãe acabou sofrendo de depressão e por fim tirou sua própria vida tempos depois. Em novembro de 75, Joan Harrison de 26 anos foi encontrada morta em uma garagem, ela foi atingida na nuca com o salto de um sapato e depois chutada com força até a morte. Havia também uma marca de mordida em um dos seus seios que revelou que o assassino tinha uma separação entre os dentes da frente, além de DNA de um abuso sexual. Desse momento em diante a polícia começou a difundir a ideia de que havia um serial killer à solta um homem a que eles chamavam de o estripador de Yorkshire. Enquanto isso Peter mantinha sua vida normalmente acima de qualquer suspeita como um homem tranquilo que jamais seria associado ao assassino que visivelmente tinha ódio de mulheres. Em janeiro de 76 ele esfaqueou Emily Jackson 51 vezes, uma mulher que nem seus vizinhos imaginavam que fazia programa. Ela também foi atingida na cabeça, apunhalada e nesse caso na perna dela ficou marcada uma sola de uma bota. Após esse ataque Peter fez mais cinco vítimas entre mortas e sobreviventes e quando foi em outubro de 77 ele matou Jean Jordan, uma prostituta de 20 anos a qual Peter tinha dado uma nota de 5 libras que tinha acabado de ser retirada de um banco, uma nota nova. A polícia identificou de qual banco ela tinha saído e durante 3 meses 5 mil homens que usavam esse banco foram entrevistados, incluindo Peter, que na ocasião não foi relacionado aos crimes por ter um álibi. Em dezembro daquele ano ele atacou outra prostituta chamada Marilyn Moore que sobreviveu e forneceu à polícia uma descrição do seu agressor. Rastros de pneus encontrados no local do ataque correspondiam aos de um ataque anterior. No início de 78 ele fez mais três vítimas e durante um ano ele não cometeu nenhum crime. O motivo dessa pausa não é bem esclarecido, mas coincide com o ano em que a mãe dele morreu. Os crimes só voltaram em abril de 79, a busca pelo criminoso estava mais calma e em meio a esse retorno do estripador alguém começou a enviar para a polícia cartas assumindo os crimes além de fitas com áudios se gabando de ser o assassino e por ter enganado a polícia por tanto tempo. Nessas correspondências a pessoa ainda assinava como Jack Estripador. No início de seus crimes até 79 o Peter já havia atacado um total de 16 mulheres e nos últimos meses ainda em ligação com aquela pista que era a nota de 5 libras, ele chegou a ser entrevistado pela polícia 9 vezes e em nenhum desses momentos ele levantou suspeitas de ser o criminoso procurado, ele sempre tinha álibis que na maioria das vezes eram fornecidos pela sua esposa. Posteriormente nunca se descobriu se esses álibis que ela confirmava era porque ela realmente tinha medo dele ou ela se sentia culpada de tê-lo traído e ele continuar o casamento com ela, isso nunca ficou muito claro, mas ela sempre fornecia um álibi para ele. Em 1980 ele foi pego dirigindo bêbado e enquanto aguardava o seu julgamento em liberdade ele matou mais duas mulheres e atacou outras duas, nesse ano um amigo dele chegou a dizer para a polícia que suspeitava do Peter, mas essa pessoa nunca chegou a prestar depoimento oficialmente e essa informação não se sabe porque nunca foi aproveitada pela polícia. Nessa época o pânico já estava instaurado na cidade por causa do estripador de Arkshire, o que esvaziou bares, discotecas, a noite da cidade no geral, as pessoas tinham medo de que as mulheres da sua família saíssem de casa durante a noite. Muitos protestos começaram a ocorrer cobrando a solução dos casos e alegando que não havia tanto empenho porque muitas das vítimas eram prostitutas. A polícia estava cada vez mais pressionada com a obrigação de descobrir quem era o homem que fez tantas vítimas em anos e estava ileso, mesmo deixando sobreviventes que puderam descrever algumas de suas características. Quando foi em 2 de janeiro de 81 o Peter foi parado pela polícia com uma prostituta chamada Olivia Rivers de 24 anos, em uma verificação policial de rotina identificou-se que o carro dele estava com placas falsas e o Peter foi preso por esse crime. Na delegacia ele foi questionado então com relação ao estripador de Arkshire mais uma vez já que finalmente alguém percebeu que ele tinha muitas das características físicas conhecidas do criminoso. No dia seguinte a polícia voltou ao local onde ele foi pego para verificar e encontrou uma faca, um martelo e uma corda que ele havia jogado fora quando pediu para os policiais para urinar antes de ser preso. O Peter ainda havia escondido uma segunda faca no banheiro da delegacia quando mais uma vez teve permissão para fazer suas necessidades. A polícia obteve então um mandado de busca para a casa dele e trouxe a sua esposa para um interrogatório que disse que nunca imaginou que vivia ao lado do estripador de Arkshire. Após dois dias de interrogatório intensivo, em 4 de janeiro de 1981, Peter Sutcliffe confessou que era o criminoso. No dia seguinte ele descreveu calmamente e detalhadamente os seus ataques, semanas depois ele alegou que Deus lhe disse para assassinar as mulheres. Já preso, psiquiatras diagnosticaram o Peter com esquizofrenia paranoide mais uma vez, porém o juiz do caso não aceitou os relatórios médicos e após um julgamento de duas semanas o Peter recebeu 20 sentenças de prisão perpétua. 13 anos depois de preso, sua esposa pediu o divórcio e se casou novamente, sempre afirmando que não sabia dos crimes do seu ex-marido. Posteriormente a sua prisão em 2005, descobriu-se que quem tinha enviado as cartas e as fitas para a polícia, assumindo os crimes como Jack Estripador, não foi o Peter, mas sim um homem chamado John Humble. Ele foi condenado a 8 anos de prisão por perverter o curso da justiça. Ele foi liberado em 2009 depois de cumprir 4 anos e morreu em 2019 de insuficiência cardíaca e problemas causados pelo alcoolismo. Peter Sutcliffe ficou preso em um hospital psiquiátrico, apesar do juiz não considerar sua doença no momento do julgamento. Somente em 2016 ele foi levado para uma prisão comum e acabou ficando cego de um dos olhos após uma briga com outro detento e ficou cego do outro olho após um problema com um medicamento para diabetes. Ele decidiu mudar seu sobrenome de Sutcliffe para Khan, o nome de solteira de sua mãe, com medo de que seu túmulo fosse vandalizado após sua morte. Uma série de TV contando sua história feita pela TV inglesa em 6 episódios foi feita e o Peter desaprovou completamente e queria que ela fosse tirada do ar. Em outubro de 2020 ele foi atendido em um hospital quando teve uma suspeita de ataque cardíaco, lá ele foi diagnosticado com o novo coronavírus. Ele se recusou a receber tratamento e morreu na sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Peter William Sutcliffe atacou suas vítimas sem nenhuma chance de defesa surgindo por trás em ruas e locais escuros, tudo porque segundo ele ouviu vozes que seriam de Deus dizendo para matar mulheres promíscuas que a justiça entendeu que era apenas a sua forma de tentar justificar o seu ódio pelas mulheres. Peter Sutcliffe, o estripador de Orkshire, é uma das pessoas com mentes diabólicas. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri